Então novamente, o arquivo de penas, eu vou clicar aqui, eu configuro de acordo com uma determinada cor, eu posso configurar a cor de impressão, então eu posso pedir para um elemento sair na cor vermelha, por exemplo, ou na cor azul, mas eu vou sempre, para imprimir branco e preto, eu vou selecionar pelo menos a cor 7A1 e vou colocar na cor preta, que esta aqui é a cor de impressão, e aí a espessura da linha, cada cor eu vou botar uma espessura diferente aqui, então o 7 é mais grosso e o 1 aqui, 0.1 milímetros é mais fino, tudo bem? A cor 8 e 9, ao invés de imprimir elas em preto, como elas são cinza, a gente utiliza object color, a cor própria do objeto, então ele vai sair cinza. E eu pessoalmente gosto de usar a cor 10, o vermelho 10, para imprimir coisas em vermelho também, se eu quiser imprimir a cota em vermelho ou coisa do tipo. Esse tipo de, para eu fazer este arquivo de configuração aparecer aqui, eu vou precisar fazer um comando que é para achar a pasta do AutoCAD onde ele guarda essa configuração de penas, tá? Essa pasta do AutoCAD eu consigo achar digitando Stylus Manager, aqui ó. Então vou digitar Stylus Manager e o CAD vai me mostrar, porque cada versão de Windows, cada CAD ele guarda isso num lugar diferente. Então vamos lá, ele abriu a pasta aqui pra mim, ó. Então no meu caso aqui, tá em usuários, meu nome, AppData, Roaming, Autodesk, tá lá, Plot Styles, tá? Ao invés de eu ficar precisando procurar isso aqui, é mais fácil eu simplesmente vir aqui no meu model e digitar Style e ele vai me dar a opção aqui, ó, Stylus Manager, ok? Então, a configuração do meu estilo de impressão. Aí nessa pasta, eu vou colar, esse arquivo que eu vou mandar pra vocês, eu vou colar ele nessa pasta, tá? Colem ele aqui. No computador da Udesc, toda aula ele vai apagar, porque quando você desligar o computador ele desapareceu. No teu computador pessoal, uma vez que tu botou lá, até você desinstalar o CAD ou formatar a máquina, ele vai funcionar. De qualquer forma, guardem uma cópia disso pra vocês, pra ter como referência até vocês fazerem o de vocês um dia, tá? Então eu vou colar nesta pasta pra ele funcionar. E eu vou copiar esse arquivo lá pra vocês.